E pessoal, deixa eu falar pra vocês Eu tô usando esse deck É basicamente aquele primeiro deck que eu tava usando Só que eu fiz algumas alterações Eu coloquei o Mega Servo nele E olha só o que aconteceu 11 vitórias Eu não esperava que eu ia ganhar 11 vitórias Por quê? Porque dei um problema Olha só, eu só tô pegando chinês Eu só pego chinês, japonês, xingling, 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 xingling Isso é um saco Porque eles jogam muito bem E isso não é muito legal Bom pessoal, vocês viram o que aconteceu Fui gravar às 5 horas da manhã, bugou tudo E eu já vou dando um spoiler pra vocês Eu perdi essa última partida e eu fiquei com o baú das 11 vitórias Mas... Acontece isso, tá? Isso que acontece quando você resolve gravar vídeo às 5 horas da manhã Porque você tá jogando Eu vou abrir esse baú das 11 vitórias assim que eu abrir esse baú épico Porque aqui já é outro dia E temos um baú épico com 20 cartas épicas Que pode vir um executor Legal Um peito de fúria Um executor legal Ou duas bruxas Um executor legal Ou seis princes Gostei Um executor legal Onze relâmpagos Aqui, ó... Ai, eu tô pobre É o cabelo... Eita Disfarça Então é o seguinte Eu vou usar aquele deck que eu mostrei pra vocês Que eu ia jogar o grande desafio Aonde? No multiplayer Porque assim vocês conseguem ter uma ideia de como que funciona o passo a passo Porque é um deck muito bom também Que o leva ao executor E é uma carta que vocês gostam bastante de utilizar Infelizmente, cara Eu perdi aquele replay Tava muito épico E vamos lá aqui, né Vamos mudar aqui a nossa estratégia de gigante executor Baby Drago e Mega Serve Porque ela é boa Ela funciona ainda mais agora Eu quero testar esse relâmpago nível 6 Deve ser bom pra caramba isso aqui Vai, seguinte então Vamos mandar aqui o troncozinho Porque o troncozinho Troncozinho é poderoso Troncozinho... Ah, o cara acha que ele vai... Mano, olha isso Você manda o feitiço de relâmpago E você acaba simplesmente com todas as tropas do cara Beleza Agora que nosso executor tá com o caminho livre pra torre Ele vai ter uma grande facilidade E dá bastante dano Ou não É, bem como eu disse Ou não Então vamos lá, gente Seguinte, vamos montar de novo esse nosso push Vamos fazer uma coisa bem planejada Que a gente fez na última vez A gente conseguiu perceber que Esse cara tá usando um deck meio estranho De duplo mago Com lenhador E o cavaleiro Então ele tá usando o cavaleiro Make of Tank E ele vai tentar dar uma protegida atrás com os magos E pra isso que vai servir nosso relâmpago, cara As tropas dele são pequenas E são boas o suficiente pra levar um relâmpago na cabeça Então é o seguinte Vamos lá, então Gigante tá em campo Atrás do gigante O que que nós... Eita O cara vai vir pro outro lado Então Provavelmente Ele vai querer colocar O cavaleiro aqui E eu não vou poder deixar que isso aconteça É, bem como eu falei Se esse mega servo conseguir dar conta do recado Seria muito... Teria sido muito bom Ele não conseguiu dar conta do recado E a gente vai levar um dano de um mago de gelo ali Infelizmente Ok Vamos lá, então Essa partida tá seguindo bem travada Mas Não que esteja travada o suficiente Pra gente Perder Sei lá Aconteceu algo de pior Seguinte, então O que que a gente vai fazer aqui A gente vai ficar com o relâmpago na mão Se ele jogar alguma tropa do lado do coletor Como ele jogou esse mago Eu vou acabar com o coletor Com a tropa dele E também já vou dar um dano na torre É isso que eu queria fazer Beleza Então agora a gente tem que jogar bastante na defensiva Porque é o seguinte Ele vai vir provavelmente com o lenhador E isso não vai ser muito legal Ele tá com dois coletores em campo Um vai perder a vida agora E isso vai ser bom pra gente Então o que que a gente vai fazer aqui? Esse cara tem um zap também Então cara A gente tem que proteger as nossas tropas Com unhas, dentes e mega servos Então é o seguinte então Vamos prestar bastante atenção No que ele tá fazendo aqui Eita Da onde que brotou esse golem Meu amigo Aqui Tá Era pra ter matado o mago dele O infeliz do mago dele não caiu Então é o seguinte Executores em campo Porque os executores Executores dão dano ferrado Cara Aqui vou dar um apoio com a flecha Porque aí diminui o número de magos E magos não são muito legais Aqui Ai Eu errei Eu errei Eu errei Juliana Meu óculos Ninguém sai Juliana você viu meu óculos Toma esse tronco na Na sua Na sua torre Pra não falar em Relâmpago Que é assim que se finaliza uma partida Com grande estilo Relâmpago nível 6 Tá Nível 6 Então é o seguinte pessoal Acabamos de ganhar essa E Mostrei um pouquinho do deck pra vocês Tem um outro vídeo que eu dou uma base também Um pouquinho maior em relação a esse deck Que eu vou tá deixando ele aí pra vocês Na descrição pra vocês verem E agora vamos direto pra abertura desse baú Porque tá épica Eu sei como eu vou pra aula agora Mas calma Se eu tenho uma carta lendária Talvez eu melhore o meu humor Eu preciso muito de ganhar um executor Quem sabe eu consigo mandar meu executor Pro level 4 Porque meu executor é level 3 ainda Então ó 17 mil de ouro Isso é muito bom Torre inferno Aqui ó Pra você Aqui pra você Vocês não tão vendo Mas eu tô fazendo uma luz Bem obscura pra ela Bomba Goblin com dardo Mosqueteira Mosqueteira é boa Fornalho Eu tava querendo faz tempo Corredor Legal Eu quero Executor Por favor Me dá executor Ganhei executor Tá Tá bom Foi 3 Foi 3 Mas assim Ganhei executor O pessoal não me deu executor na Epic Sunday O que me deixou bem triste Mas ok Vamos lá Aqui ganhamos os Goblins lanceiros Ganhamos gelo Vou começar O meu período de aulas Bem Então foi isso aí pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desculpem O vídeo bugou Bugou mesmo De um jeito que vocês não tem ideia E eu não queria deixar de trazer esse vídeo Porque cara Foi uma circunstância muito engraçada No dia seguinte eu tive aula Eu cheguei morto de sono Porque eu não dormi Pois é Eu fui Eu tipo Eu gravei vídeo 5 horas da manhã Tava Me conseguia dormir Tava ganhando o grande desafio Eu falei Pode ser que eu ganhe Se eu não ganhar também É isso aí O youtuber também perde Faz parte da vida E é nóis Beleza pessoal Já vão deixando seu like Também se inscreve no canal Se você ainda não seja inscrito E também mano Assiste esses vídeos Que o youtuber tá te recomendando aqui É nóis Vou ficando por aqui Falou galera Fui Até o próximo vídeo Falou